Olá pessoal, ainda aqui no sítio de Conceição. Deixa eu mostrar aqui, deixa eu mostrar aqui esses bichos aqui. Vai gravar isso também aqui? É, as marrecas. Se você passar e fechou. Bicho, aquele bichinho está doente, seu marreta ali? Ele refreou, pulou dentro da água e refreou. Ah, tá. Vamos olhar aqui. Vai gravar aí, gang. É ligeiro. aqui nesse outro né se eu quiser deixar eu só olhar aqui aí o senhor pode perguntar segura segura chegue para este chegue pronto pronto vamos vai para cá para ele soltar para elas irem elas irem para aquele lado lá e tem que vir para cá olha aí e agora vamos lá para o açude é só comendo aqui já olá para o açude da voltinha aqui nesse lado aqui aqui fica a entrada da chácara aqui nesse lado aqui se dividir tem algumas ali que é o caminho que vem é uma a primeira guarita lá na frente aí vem passa por cima da parede do açude aí vem aí 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 aí